Meninas, o vídeo de hoje é o tutorial de unhas e foi a pedido da leitora Slime, que sempre está presente aqui no canal, na homepage e ela pediu para o tutorial de unhas francesinha, tá? Então o Slime, ela pediu seu pedido e eu estou aqui novamente para ensinar a vocês o tutorial de unhas, tá? E no vídeo, algumas das minhas unhas ficou um pouquinho amarelado, mas é porque elas estão passando por um tratamento, a maioria já está adquirindo a cor normal, certo? Mas eu acho que foi por conta de algum produtinho que eu coloquei na unha e ela acabou ficando um pouco amarelada, certo? Mas ela já está voltando ao normal, então só queria deixar claro isso, certo? Eu espero muito que vocês gostem, eu acho que está bem fácil e bem rápido de fazer e é isso, então vamos ao tutorial! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!